Marrente e ciumenta essa menina Morre de ciúme das minhas amigas Marrente e ciumenta essa menina Morre de ciúme das minhas amigas Fica louca quando eu vou jogar bola Faz um charme me ligando toda hora Disse que quer me ver ou não aguento e vou embora Disse que quer me ver ou não aguento e vou embora Mas é com você que eu quero ficar Me desculpa amor, mas eu vou ter que te falar É que seu ciúme é meu que sufoco e eu vivo no sufoco Mas eu me amarro nesse seu ciúmes louco Fé nas malucas que deixam me louco Eu te amo muito, não te amo pouco Quando nós não tá junto bate mó saudade Quando nós tá junto o amor é de verdade Fé na minha princesa que é só agressividade Fé na minha princesa que é só agressividade Quando nós não tá junto bate mó saudade Quando nós tá junto o amor é de verdade Fé na minha princesa que é só agressividade Fé na minha princesa que é só agressividade Fé na minha princesa que é só agressividade Disse que quer me ver ou não aguento e vou embora Disse que quer me ver ou não aguento e vou embora Disse que quer me ver ou não aguento e vou embora Disse que quer me ver ou não aguento e vou embora Disse que quer me ver ou não aguento e vou embora Disse que quer me ver ou não aguento e vou embora Disse que quer me ver ou não aguento e vou embora Disse que quer me ver ou não aguento e vou embora Disse que quer me ver ou não aguento e vou embora Disse que quer me ver ou não aguento e vou embora Disse que quer me ver ou não aguento e vou embora Quando nós tá junto, o amor é de verdade Fé na minha princesa, que é só agressividade Quando nós não tá junto, bate mó saudade Quando nós tá junto, o amor é de verdade Fé na minha princesa, que é só agressividade Fé na minha princesa, que é só agressividade Fé na minha princesa, que é só agressividade